E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Apple Fight Simulator aqui no canal do Vitão E eu estou aqui pra fazer algumas coisinhas com vocês aqui Chegou aqui uma update 96.2 Onde a gente tem algumas coisas novas aqui no Mercador do Tempo do Mapa 6 E um pacote novo ali de vendas né, de moedinhas aí Eu vou tá conferindo com vocês aqui e também vou tá melhorando algumas coisinhas aqui no meu personagem junto com vocês tá Mas antes de eu começar eu só peço pra vocês aí deixar o like no canal, no vídeo Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal e se for possível aí compartilha o vídeo com os amiguinhos aí Manda no grupo, manda pra galera pra divulgar que a galera não tá assistindo muito os últimos vídeos não Então ajuda aí galera, compartilhando pra ajudar pra caraca E se quiser entrar no grupo do Discord o link tá na descrição E vamos que vamos, não vou enrolar muito pro vídeo não ficar muito grande tá Seguinte, no mapa 6 o que a gente tem de novidade são as armas novas aqui ó Que estão com desconto por sinal, tá vendo? De 200 por 160, 400 por 320 Então a gente tem essas armas que chegou aqui tá, temos aqui a lua também dourada Eita, que susto, que medo de comprar sem querer galera Bom, enfim, e ali embaixo eu acho que tem alguma coisa aqui pra baixo também, não tem? Não, acho que não, acho que talvez essa lua aqui também galera, como eu já tenho ela Então não mostra pra mim, mas acho que ela também chegou aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Feitiços, aqui ó, temos aqui os equipamentos galera Chegou aqui os bracelete, né, a pulseira E, cadê, não chegou o colar? Acho que é só pulseira né galera, acho que eu que tô vacilando, só pulseira Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não, acho que é só isso Então chegou aqui, né, equipamentos E também as armas aí, e acho que tem skin de Banshee também Tem skin de Banshee ó Eu não peguei o Kong aqui né Dá 300% de dano de arma galera, muito bom isso aqui Só que eu não vou pegar, não sei se eu junto pra Eu não sei se eu junto pra pegar o cubo Ou se eu compro essas skins né galera Pô, 300% ainda com desconto, é muito bom Mas enfim, não vou comprar nada agora não E o que chegou na update 96.2 é isso né galera Só essas coisinhas no mercador E chegou esse aqui ó, pacote de venda aqui do lado do Da votação ali, entre a votação e o gratuito GC Chegou esse aqui onde você pode pegar 200 moedinhas grátis Bem legal Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui do meu Ué, tá baixinho, não tava saindo o som direito E aqui por 199 você consegue pegar 1k Lembrando que se você vier aqui no mercador E for comprar 1k aqui ó, apertar no mais Galera, 1k custa mil Então ali tá por 200 né, 199 Então compensa bem, compensa bastante comprar por ali né Seguinte, deixa eu tá pegando aqui a votação galera Eu fiz aqui também a votação aqui né Pegar os itenzinhos aqui, beleza Vou fazer meu voto Galera, eu tô fazendo o voto Eu sei que é meio difícil de ganhar, essa aqui já tá com 199 mil votos Quase 200 Mas eu tô votando nessa aqui porque é uma amiguinha minha Lá do outro lado do mundo, lá do Japão Que fez essa arma aqui Ela colocou aqui, então eu voto nessa arminha aqui Pra dar uma forcinha pra ela Se alguém quiser votar aí pra ajudar ela também Pelo menos pega bastante voto a arminha dela né Vamos agora Eu quero fazer o que? Eu quero melhorar o meu damage galera Eu quero ver se eu consigo melhorar aqui o meu damage tá Só que antes, vamos conferir aqui Que sempre o melhor do damage, eu nunca vejo antes Quanto que ele tá pra ver o tanto que melhorou 7.55 QC Tá, essas são as armas que eu estou usando no momento E agora, vamos tentar melhorar elas Lá no mapa 19 ou 39, tanto faz Eu vou fazer aí S mais, mais, mais Não é? Seguinte Eu tava aqui no top né Só que aí eu acabei perdendo algumas partidas Porque eu não tô tão forte assim E eu vou tá jogando com vocês aqui Só que antes eu preciso melhorar o meu damage Deixa eu mostrar pra vocês Eu caí contra um amiguinho aqui Que ele é muito forte E o... Olha lá, tá vendo? O prêmio maior é em armas E ele tá com 13.8 QC Eu tô com 7.55 Acabamos de ver aí Então vou fazer uma volta aqui Vou voltar aqui no comerciante né E vou comprar aqui ó Spar brilhante Quantas Spar brilhante a gente precisa Pra deixar o nosso raio Precisa de 40 Nossa, 40 Spar do raio galera Então vamos comprar aqui E vamos comprar as Spar do raio também né Bom, vamos comprar aqui Bom, eu acho que conseguimos todas as Spar aí Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos no ferreiro Vamos pegar o nosso raio E olha lá 40, 40 Maravilha A gente vai colocar ele de 1.44 QC Pra 2.16 QC Lembrando que não tá no level máximo né Pra mim tá Mas ainda dá pra desbloquear mais um level lá Com a coleção de arma Eu não fiz isso ainda Então vamos melhorar aqui Sucesso Ah, eu tirei animação Eu queria ver animação galera E vamos ver isso aqui ó 40, não consigo E 10 Sparzinho ali Isso aqui não vai dar pra fazer agora Então beleza Foi só o raio mesmo Por enquanto 8 Pra deixar 232 Y Não Não Seguinte Vou equipar minhas armas aqui agora Não vai melhorar Acho que não melhorou muita coisa não viu galera Vamos entrar aqui Vamos voltar lá com o nosso companheiro E vamos ver se a gente consegue Finalizar ele aqui né Olha lá 13 QC Foi a 10 QC Tava 7.55 Foi a 10 Galera O que eu posso fazer aqui pra tentar Ganhar desse cara Olha só Vou fazer rápido tá Vou sair do jogo Vou entrar no meu autoclique Calma aí É rapidão É rapidinho galera Beleza Bom galera Seguinte Como ele é muito forte Eu vou fazer uma coisa aqui Que já fiz algumas vezes E deu certo Que é usar o autoclique tá Como ele é mais forte que eu Eu vou colocar um cursor aqui Número 1 no meio da tela Tá Vou colocar o tempo aqui O mínimo possível No caso é 40 milissegundos Eu acho que é 40 milissegundos O mínimo desse aqui Olha lá 40 Calma aí Vou colocar cinquentinha Que já tá bom Vou colocar aqui 50 milissegundos Beleza Aí eu vou startar Aqui 13 QC E vou dar um play aqui No meu autoclique E vamos ver se vai dar bom galera Olha só Ele é mais forte do que eu galera Mas com o autoclique Eu consigo ganhar dele Então já fica aí pra vocês Mais uma dica tá Vocês viram aí Que ele era Ele era mais forte que eu E eu consegui ganhar dele aí Usando o autoclique Já parei meu autoclique aqui Vou deixar meu autoclique de cantinho Porque vamos ver aqui Os próximos aqui Que vamos enfrentar Tem mais um Galera É o mesmo cara Olha isso Overlord Aí não sei o que lá É o mesmo Cara Então a gente vai fazer De novo Back E como agora é feitiço Vamos equipar aqui Os melhores feitiços Que temos Tá Beleza Então tá aí Vamos ver quanto que foi O nosso damage de feitiço Vamos lá Voltar com o nosso amigo E vou usar a mesma tática Eu acho que ele é mais forte Do que eu ainda Olha lá Ele ainda é mais forte que eu Só que agora acho que a gente Não ganha não galera Porque a diferença é muito grande Mas vou fazer o mesmo esquema Autoclique na tela Desafio Play no autoclique Eles usam o feitiço Do dia dos pais Do coração ali galera Eu não tenho aquele feitiço ali ó Do dia dos pais Tá vendo Aqui eu não vou ganhar Porque a diferença é muito Grande eu acho Não galera Aqui eu vou perder Mas tá vendo que tipo Foi difícil pra perder até Vou deixar acabar logo Que aqui eu não vou ganhar não Beleza Beleza Os feitiços Tá Cara eu precisava Daquele feitiço do coração Ele parece ser muito forte Eu não tenho ele Perdi galera Vamos mais um O último hein Agora venha com o pet Que não venha o mesmo Porque esse cara é muito forte Pelo amor de Deus Ah aqui eu nem vou precisar É feitiço Eu sou mais forte né Então eu não vou nem precisar De autoclique aqui No dedinho mesmo aqui ó Se eu apertar o álcool aqui Que eu ganho rapidão ó Dá um play E pausa Tira autoclique Beleza Então tá aí Agora eu tô focando mais Eu vou tentar melhorar mais O damage de tudo aí galera Das minhas spells De tudo tá Tentar pegar um top aí Que eu vi que isso aqui Não é difícil pegar top não Bom Seguinte galera Agora eu quero fazer outra coisa Outra coisinha com vocês Que é lá no mapa Acho que não pode ser no 24 Aqui mesmo A gente vai vir aqui ó No ferreiro E eu vou fazer aí Os itens Eterno Do World 24 Que ainda falta pra mim E faltou as duas faquinhas Mas aí vai faltar um pouco ali De lingote O que vamos fazer Vamos entrar aqui no nosso Passe de batalha E vamos reivindicar tudo Eu não vou conseguir coletar o passe Nesse vídeo Mas tipo Ele tem dois dias pra acabar ainda né Então amanhã eu termino aí Depois das nove Eu consigo terminar ele E eu não vou conseguir mostrar pra vocês Mas no próximo vídeo Eu já vou estar com ele completo E com a montaria Galera E aqui está O nosso último equipamento Do World 24 E olha só Que legal Eu posso vir aqui agora E pegar O coletor de equipamento Mais um Espaço de passivo Mais um Olha Que legal Agora vou poder Equipar Mais uma passiva No meu personagem Lá Que legal Cara Já vou vir aqui ó Calma Calma Aquele de velocidade Tá ali Porque eu tava fazendo trial Tá galera Deixa eu ver aqui Eu vou vir em mestre mesmo Aqui embaixo E vou colocar aqui o de lodge Tava fazendo trial Pra fazer a missão Do próprio passe Eu fiz mais Deixa eu mostrar aqui pra vocês Rapidinho 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 Cadê São 28 salas Que a gente tem galera Me sobrou 5 salas Eu fiz 23 Trial Seguido hoje galera E eu fiz aí Com a ajuda Do amiguinho Que eu acho que é ZD Jok Que é o nome dele ZD IJOK Se eu tiver errado aí Me corrija nos comentários Eu sei que ele assiste meus vídeos Então o comentário dele Vai tá aí embaixo aí Um salve pra você E muito obrigado por ajudar Muito obrigado mesmo Bom galera Outra coisa que eu quero fazer com vocês É a roleta diária Que eu vou rodar o gratuito GC E a roletinha aqui Vamos coletar aqui E vamos gastar já Os nossos giros Eu tenho aqui 68 giros Vou rodar tudo aqui Me desejem sorte Vamos ver se hoje Dá bom da gente pegar a espada Né É galera Lá se foram mais alguns giros E nada de espada 1105 ali no pitch Tudo bem Vamos partir pra outra roleta Agora que é o nosso gratuito UGC E aqui eu tenho também Alguns girinhos Bacana Vamos tentar pegar pelo menos Aqui o chifrinho de alce E aqui Tá aí galera Pelo menos o gratuito UGC Conseguimos pegar né Deixa eu coletar aqui Porque no vídeo passado Que eu peguei o gratuito UGC Eu não coletei E eu quase perdi aí galera Se não fosse um inscrito me avisar Eu ia acabar perdendo Só não lembro quem foi que me avisou Mas eu lembro que me avisaram aí Que eu tinha esquecido de coletar E ia acabar o UGC E eu não ia pegar Bom olha o tanto de marreta atrás Do meu personagem Ave Maria 10 marreta Tira tudo Beleza Vocês acham que acabou? Não acabou não Tem mais coisa pra gente fazer Colar do evento galera Lá em cima A gente vai lá agora E a gente vai descer lá embaixo E vamos aqui gastar 9088 Não tá muito pouco Vamos sair disso Vamos no nosso farm diário E vamos coletar aqui 84 horas de farm Galera Olha isso aí Vou passar devagarzinho Porque tem gente que gosta de ver né 6.000k de chave 10.000k de tokenzinho ali Muitos feitiços Que provavelmente vai subir level E eu vou ficar mais forte de feitiço ali Legal Vamos coletar tudo 7 Quase 7k de passiva galera Legal E agora sim Vamos no colar do evento novamente Vamos descer aqui ó E vamos comprar Agora tem um 20k galera Vamos comprar todos os giros aqui 24 giros Vamos ver se a gente consegue comprar 24 giros aqui Pronto galera Legal Compramos todos os giros Vamos agora em fonte dos desejos E vamos rodar 24 giros Lembrando que nós queremos pegar aí É a SPAR Tá O lingote Trindade Porque a trindade aqui Se a gente não conseguir pegar A gente pode comprar Lembrando que eu peguei Na minha conta secundária E já tem um Então no caso né Só preciso de um Uma trindade E esse lingote aqui Vamos ver se a gente consegue pegar ele 0.5% de chance de pegar ele Ai 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 Difícil hein galera Vamos lá 24 chances É galera Foi os 24 giros aí E não conseguimos pegar O lingote O que acontece Agora vamos ter Vamos ter que esperar Ele vir aí no mercador Do mapa 6 Pra gente comprar Com moedinhas O que eu posso fazer Aqui é o seguinte Eu não vou comprar Isso aqui Depois eu vou pegar Algumas SPAR Porque daí eu vou fazer Pelo menos Pra minha conta secundária Aqui eu uso a trindade E na minha conta secundária Eu uso esses mais Fraquinho aí Bom galera Então esse foi o vídeo De hoje aí Fazendo algumas coisinhas Com vocês Conferindo aí Update 96.2 Que chegou Alguns itenzinhos lá Coisa rápida Espero que vocês tenham curtido A melhoria que fizemos No personagem Se curtiu Lembre de deixar um like No vídeo Não custa nada Deixar um like Se inscrever no canal Se não for inscrito E compartilha o vídeo aí Manda pra galera assistir aí Pra poder ajudar o canal A crescer Beleza galera Tamo junto O link do Discord Tá na descrição Até o próximo vídeo Valeu E fui E aí E aí E aí